Eu estava a tocar, vocês podem não acreditar, mas estava completamente arrepiado. Porque há coisas que só a nós é que tomam. Um bocado de vocês vão ter tido momentos especiais durante este tempo todo parados. E agora, felizmente, voltamos aos conceitos para nós também. E representam mesmo muito, muito. Porque depois deste tempo todos parados, com o meio dos ensaios, estes anos que estão participando, vai incrível, são fantásticos. E aqui estamos a lutar pela música, por estas coisas fantásticas. E agora, felizmente, voltamos aos conceitos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL